Oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeira semana de janeiro, o Oliver voltou às aulas hoje, graças a Deus! Eu vou ter as minhas três horinhas livres de novo! Quem é mãe entende o que eu tô falando, a gente precisa de um tempinho pra nós. E geralmente na quinta-feira eu faço uma visitinha num brechó que tem aqui perto de casa pra olhar se tem alguma coisinha boa pra comprar. É um brechó muito legal, que eu sempre encontro coisas de marca e eu vou tá mostrando pra vocês. Vocês podem ver, pelo meu pompom na orelha, que aqui tá muito frio, gente, hoje. Na verdade nem tanto, tá só 5 graus, só que a mão tá congelando. Já começamos com esse sapato aqui, ó, escarpão, acho que se chama, né, bico-fim, sei lá. Ele é da Primark, que é uma loja bem baratinha aqui, mas que deveria na loja custar uns 10, 15, e aqui tá 3. Olha que lindo! Aqui tem bastante cachecóis também, olha que lindo esse. Aqui se usa muito xadrez, gente. Esse tá só 2 libras. Eu adoro esses jogos de xícaras antigos aqui, ó. Antigos não, né, como se fala, artesanais. Tá 10 libras o jogo, só, gente. Eu soube que jogos assim no Brasil são muito caros, né? Olha que lindos. Olha que casaco mais lindo pra homem, gente. Bem quentinho. Todo forradinho dentro. Tá só 10 libras. Eu não conheço essa marca aqui, ó. Mas creio que seja uma marca muito boa. Porque o casaco é lindo. Tá inteiro. Olha essa aqui também pra homem, que massa. Militar nunca sai de moda, né? Todo inverno aqui em Londres a jaqueta militar é usada. Olha que linda. Essa aqui é pra homem. Olha essa calça jeans. Ela é da Next. A Next é uma loja tipo boutique aqui em Londres. Ó, ela custava 40 ainda. Tá com a etiqueta da loja, gente. Alguém comprou, não usou e doou. E aqui tão vendendo por 7 apenas. Novinha pra homem, ó. Com a etiqueta ainda. Ó o terninho pra criança da H&M. Que graça, que chiquezinho. 4 libras apenas. Novinho, ó. Pra crianças de 2 aninhos, se eu não me engano. Meninos de 2 aninhos. Olha a jardineirinha pra menina. E adivinha de onde é? Da Gap. Baby Gap. Olha só que linda. Novinha também. Vamos ver o preço? 2 libras. 2 pila, gente. Gente, eu não sei como eu vou filmar dentro desse provador do brechó. Porque ele é super pequeno. Olha só, tô espremidinha aqui. Mas eu quero mostrar que eu peguei umas roupas pra vocês terem uma ideia do que que tem aqui nesse brechó. Experimentei esse casaco vermelho que estava perfeito, sem nenhum rasgado, sem nenhum desfiado. Gente, ele é muito lindo, estilo terninho. Só 5 libras, gente. Dá pra acreditar? Olha essa jaqueta verde militar, cheia de pelinho, super quentinha. Ficou tão certinha em mim, ficou maravilhosa. Apenas 5 libras também. Peguei essa blusinha. Ela é um branco, bege. Tão fofinha. Tem o tecido tão macio. Eu achei super fofo e confortável. Estava só por 3 libras. Gente, agora olhem esse casaco Animal Print. O quanto é lindo. Eu preciso voltar lá pra pegar esse casaco. Ele estava só 5 libras. Ele é muito lindo. E falando em trend do momento, olha essa blusinha tigrezinha. Que graça. E a manga dela é de couro, gente. Só 3 libras. Por último, essa blusinha super esporte, xadrez, que eu adoro. Também estava só 3 libras. Adorei essa blusinha, gente. E vocês? Gente, tô indo de volta pra casa. Vocês viram que tanta coisa boa e barata. Pena que dentro do provador não era tão claro. Era bem velho, antigo as coisas. Mas é claro, não dá pra exigir muito. Porque tudo que tem ali são doações. As pessoas deixam bolsas de doações na frente da loja. E todo o dinheiro arrecadado é revertido pra hospitais do câncer. Pessoas carentes. Então por isso eles cobram bem pouquinho. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi a roupa que você mais gostou ali do brechó. Me conta aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Isso me ajuda muito. Um super beijo. E até o próximo vídeo.